Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. O vídeo de hoje é bem interessante porque é o seguinte, quem não quer ter 10k no seu Instagram, assim, num clique, ou é o seguinte, você ter o arrasta pra cima, né? Pra que você consiga aí divulgar seus produtos, divulgar seu site, divulgar seu WhatsApp, seu Telegram, seu grupo, tudo, tudo, tendo a opção de arrasta pra cima pra você ter a opção de colocar o link na web e você consegue colocar vários tipos de link, qualquer link que você quiser. Você pode imaginar e criar ideias e coisas que você pode colocar lá pra alcançar aí seu público. Então, olha só, antes de eu começar a falar mais sobre isso, que é bem legal, tenho certeza que você tem interesse de ter o arrasta pra cima, tenho certeza que você quer fazer com que o seu Instagram cresça muito. Então, olha só, te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar as notificações também porque é muito importante que você receba todos os vídeos que aqui faço sobre redes sociais, marketing digital, tecnologia, muitas coisas que a gente sempre tá fazendo aqui no nosso canal, tá? Se inscreveu? Se inscreve aí, não custa nada. Só clicar ali no botãozinho e se inscrever logo abaixo. Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho mais, então, sobre como você vai fazer. Aqui não tem magia, não tem mágica, não tem... Entra ali no site pra tu fazer brincadeirinha de clicar ali, não sei quantos anúncios tem que ver pra ganhar seguidor, pra não sei o quê. Tem várias formas de você conseguir ter seguidores, tá? Algumas formas mais complicadas, algumas formas demoradas, alguma forma simples e fácil pra você. Vou já falar bem direto pra que o vídeo não fique comprido, porque o objetivo é bem simples pra explicar pra vocês. Como que faz pra você ter... Você tem formas de ficar interagindo muito com o seu Instagram, né? Interagindo pra conseguir os seguidores reais, porque geralmente as pessoas querem ter o seguidor reais, né? Pra que consiga vender, consiga conversar, consiga tudo mais, tá? Beleza, vamos falar sobre. Você tem que interagir. Todo dia tem, em média, uns 3 a 4 Reels, IGTV, 3 IGTV, e stories, você tem que estar bem dinâmico, bem ativo na rede social, pra que você consiga bastante seguidores, tá? Outra coisa que é muito interessante perceber, você já deve ter percebido também que muitas das influencers trabalham muito, muito, muito o seu Instagram com o Reels, tá? IGTV também. E como que elas fazem? Vídeos como? Postando vídeos com roupa, fazendo dancinhas, várias formas. Na verdade, muitas influencers utilizam várias e várias formas pra se conseguir seguidores, tá? Seja de qualquer jeito, elas estão aí hoje fazendo qualquer tipo de vídeo pra conseguir ter seguidor. Mas enfim, essa é uma forma, sim, muitas pessoas encontram pra conseguir ter seguidor. Não tô dizendo que é errado, tá? Não tô jamais dizendo que é errado, porque se o teu objetivo é ter seguidores, e você está tendo, tudo certo. Ela é a forma mais demorada pra fazer com... Se você usa, utiliza fazendo Reels, da forma que você quiser, do jeito que você quiser, fazendo como você quer, né? Cada um é cada um. Você consegue ter seguidores mais rápido, tá? Mas seguidores mais rápido não é, tipo, num dia você vai conseguir dois, três, cinco, sei lá. Quando você começa a fazer IGTV ou só stories, com fotos, imagens, as coisas e tudo mais, você também consegue, mas bem, bem, bem devagar, tá? Não adianta você falar pra você que... Ah, você vai começar a fazer todo dia Reels, fotos, imagens, fotos, stories, stories. Vai dar um mês, tem 10k. Muito difícil, gente. Muito difícil. Tem gente que, em um mês, dois ou três meses, conseguiu 5 mil, 10 mil. Consegue, pode até conseguir. Isso é bem realista. Agora, como tem pessoas que tem há um ano, dois, não tem nem 5 mil. Tem aí pessoas que tem a vida inteira, tem 15 anos, aí que tem Instagram e tá com 3 mil. E as pessoas publicam, publicam alguma coisa assim, porque se tem Instagram é porque publica alguma coisa. Mas é o seguinte, pessoal. Essas são as formas mais complicadinhas, tá? Mais complicada não. Tem gente que ama fazer isso daí, mas ama fazer vídeo, ama fazer Reels, ama fazer... É profissional já praticamente nisso. Sabe? Consegue seguidores automaticamente também. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso. Tem pessoas que têm bastante dificuldade. Se você é uma pessoa que agora se identificou, que tipo, ah, eu não... Cara, eu... Tipo assim, eu vou ser uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo pra ficar fazendo dancinha, pra ficar aí toda hora, toda hora postando, mas você quer ter o Arrasta Pra Cima, tá? Você quer ter, porque você tem um site de vendas, um site de uma e-commerce, você quer divulgar ele lá, ou você tem um canal no YouTube, você quer divulgar o teu link direto ali nos stories, pras pessoas subirem pra cima ali, e ver o teu vídeo direto lá no YouTube. Você quer ter o Arrasta Pra Cima, pra que quando a pessoa vê um produto teu, ela Arrasta Pra Cima e cai direto numa conversação contigo lá no WhatsApp. Dá pra fazer também, tá? Então você quer ter ele. Então vamos lá. Então eu vou falar pra ti. Melhor forma e mais rápida, tá? Que às vezes as pessoas podem dizer que não, mas eu vou te explicar agora tudo porque é a compra de seguidores, tá? Sim, exatamente. É a compra de seguidores. Ah, Osmar, uma compra de seguidores é coisa fantasma, isso aí não é de verdade, isso não funciona, até porque se eu comprar 10 mil, daqui a pouco, dois, três dias eu tenho nada, mas eles somem tudo e desaparecem. Calma, não é bem assim, tá? Não é bem assim, eu vou explicar, eu vou justificar tudo agora pra você, se você, claro, quer ter os 10 mil seguidores agora sim, tá? Por quê? Vou te explicar. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem 5 mil, você quer ter o Arrasta Pra Cima, tá? Porque você tem uma loja ali e você quer vender mais. Você quer ter o Arrasta Pra Cima pra que a pessoa suba ali e visualize o teu site. Você quer ter o Arrasta Pra Cima, como eu falei, pra que as pessoas vejam o teu vídeo direto no YouTube, tá? Pessoas, quando você, você, claro, você deve, eu sugiro pra você, faça um teste. Faça um teste, colocando ali 500 mil seguidores pra você ver se funciona realmente com a pessoa que você colocou ali, você pediu esse serviço, você recebeu, opa, aí você já viu que recebeu isso aí. Coloque, claro, vai colocar, você vai colocar seguidores reais brasileiros, tá? Você vai colocar brasileiros. E aí o que acontece? Ah, mas daí eles somem? Não, não é que somem, pessoal. É claro que vai ter pessoas que vão ver que você não se encaixa com o que eles gostam, talvez. E aí tem seguidor, mas isso acontece com o seu seguidor, porque assim, tem pessoas hoje que você acaba seguindo, ela também vai te seguindo, daqui a um mês ela para de te seguir. Pronto, daí tu vai me dizer que sumiu. Normal. Pessoas começam a te seguir como que tem pessoas que deixam de te seguir. Isso é muito normal no Instagram. Agora você comprou 5 mil seguidores brasileiros, vou dar um exemplo. Muitos deles, claro, muitos deles, vamos dizer que mil, daqui a pouco, ou 500, daqui a um tempo, e nem sabe quanto tempo, eles vão começar a perceber que daqui a pouco vão perceber que, opa, essa pessoa aqui não estava seguindo e tal, daqui a pouco vai parar de te seguir. Beleza? Mas durante esse tempo todo aí acabou pessoas também entrando, começando a te seguir mais. E aí outra coisa que eu te digo, mas tem muitas pessoas que vão acabar vendo teu conteúdo, vão ver e vão continuar te seguindo, vão gostar. Aí vai do que você posta, do qual que é o produto que você vende, qual o serviço que você presta, que você vai estar divulgando, certo? E eles vão ver isso. E quem sabe a pessoa que está ali do outro lado, ela vai ver, opa, olha que legal isso aqui, e vai continuar te seguindo. Normal, porque não tem porquê. Ó, dificilmente, é muito difícil que a pessoa, a probabilidade dela continuar a te seguir é maior do que ela ir lá e tirar você, tá? Não tem porquê ela tirar, tá? Então, assim, é muito difícil. Porque o que acontece? Vai aparecer o quê? Nos stories dela, ou ali no feed ela vai estar vendo, vai ver alguma coisa sua, mas é tanta coisa que as pessoas veem que às vezes a pessoa olha e beleza, e às vezes nem sabe o que está te seguindo, entendeu? Nem sabe o que está te seguindo. Então vai ficar. A pessoa vai ficar. E vamos dizer que, por exemplo, você perdeu ali 500 seguidores. Aí você vai fazer uma o quê? Vai fazer o quê? Você vai pegar e vai repor. Você vai gastar o quê? Cinco pila? Repor ali? Nem isso, nem isso. Acho que é três pilas, sei lá. Você vai colocar ali, porque hoje, hoje eu acho que vai, hoje para tu colocar cinco mil, dez mil, você vai gastar o quê? Uns cinquenta, seiscentos pilas. Então você vai ter, você vai ter a opção do arrastar para cima. Sem contar que tem a novidade, né? Instagram agora, logo, logo, agora vai estar lançando também a opção link. Lá tem os adesivos, o tudo mais lá para você colocar, animar seus posts. Você vai ter a opção de link, tá? Vai ter a opção de link, para colocar o link ali. A pessoa clicou no link, na foto dos stories, pronto, já vai direto lá para onde você quer enviar ela, para o destino que você quer, para uma página de venda, para um site, para onde você quiser. mas também, mas a obrigação de dez mil seguidores ainda vai continuar, tá? Isso não vai cair. Então você precisa ter os dez mil seguidores para você ter o arrastar para cima e agora que está chegando o link, a opção link também, tá? Então se você quer, por exemplo, assim, ó, eu já vou te falar agora, aqui na descrição do vídeo, já vou, eu vou deixar um contato, vou deixar o WhatsApp, se você tiver interesse de saber mais, como ter seguidores, curtidas, e tudo mais, no teu Instagram, para fazer é bombar e você ter o arrastar para cima e começar a vender mais e divulgar mais, eu vou deixar, vai estar ali na descrição do vídeo, tá? Sem compromisso nenhum, tá? Se quiser saber, se quiser tirar a tua dúvida, eu sei que você deve estar pensando assim, ah, não, mas essa coisa de comprar seguidores ainda não é para mim, não é legal, tudo bem, cada um tem sua opinião e eu respeito, né? Pode colocar na descrição do vídeo o que você acha, se você acha que, que realmente não funciona, se você já acabou fazendo isso e não funciona, é bom, comenta aí, comenta na descrição do vídeo que é bom, até agora você já pegou, teve e deu e deu resultado, ficou bom, conseguiu o que tu quer, porque assim, eu vou te falar, você deve estar pensando assim, não, eu não vou, muito, muito, muito Instagram que estão por aí, não pense, meu amigo, que esses Instagram aí estão tudo lá com 20, 30 mil reais, que tu pensa assim, que, ah, são pessoas que foram ali seguir, não pense, meu amigo, isso aí, às vezes pode ser muito, muito, muito Instagram real, na verdade, são Instagrams reais, mas que as pessoas vão lá, estão colocando, injetando e mantendo sempre um alto seu Instagram, além de você conseguir ter o arrasto pra cima, você cria autoridade, porque as pessoas, quando vê teu Instagram com um número muito grande, elas já te veem de outra forma, vê a tua marca, vê tua empresa, com outro olhar, tá, e eu queria explicar, então, as formas que você hoje consegue seguidores, seguidores fazendo todo um trabalho que você quer fazer ali, e vai conseguir sim, seguidores também é certo, com certeza, tá, vai demorar um pouco mais, mas você também consegue, e, dessa forma que você consegue também na hora, os seguidores que você deseja ter, tá bom pessoal? Olha só, ali na descrição do vídeo, também vou deixar lá, vai ter um calendário do Instagram, que é muito interessante pra você, se você é uma pessoa que, que daqui a pouco, isso ajuda também, tá, conseguir seguidores, porque se você é uma pessoa que chega de manhã ou à tarde e não tem ideias do que vai postar, do que vai fazer pra tua rede social, esse calendário do Instagram tá recheado de ideias, todo dia ele tem uma programação pra você, hoje você vai fazer isso, isso e isso, amanhã já tem uma outra programação que você vai fazer pra assim atingir metas e conseguir seguidores e tornar também, fazer teu Instagram ficar sempre ativo com os seus clientes e com os seus futuros clientes, tá bom? Pessoal, tudo na descrição do vídeo, beleza? O vídeo de hoje era isso, tá, espero que você tenha gostado, logo mais trago mais vídeos aí pra vocês, tá? Até mais!